Lá, 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 lá... Quando o sol raiar, venha me encontrar E a parra começou e o piseiro vai rolar O sol João chegou e pode vir pra cá Bota a lenha na fogueira que hoje o bicho vai pegar Aumenta o paredão e bota na pressão Quando o piseiro toca ela desce até o chão Novinha safadinha e tá perdendo a linha E vem com o Maicon Farra, guia Farra todo dia Chama, chama ela pra dançar menino Esse é o Maicon Farra, o sol de paredão Mais um show com a qualidade Deivinho gravações, Deivinho gravações O rei dos paredões Quando o sol raiar, venha me encontrar E a barra começou e o piseiro vai rolar O sol João chegou e pode vir pra cá Bota a lenha na fogueira e chama a gata pra dançar E aumenta o paredão e bota na pressão Quando o piseiro toca ela desce até o chão Novinha safadinha e tá perdendo a linha E vem com o Maicon Farra, guia Farra todo dia Meu nome é J.M. Boutique Academia Mede Fitness Bota a lenha na fogueira e chama a gata pra dançar menino Chegou o fim de semana, vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Saí com os meus amigos, dá perdido da mulher Chamar o amigo Bill e vou partir pro cabaré Chegou o fim de semana, vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Saí com os meus amigos, dá perdido da mulher Saí com o amigo Bill e vou partir pro cabaré Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Chegou o fim de semana, vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Saí com meus amigos, tá perdido na mulher Chama o amigo público e vou partir pro cabaré Chegou o fim de semana, vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Saí com meus amigos, tá perdido na mulher Chama o amigo público e vou partir pro cabaré Bora, 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 bora Se inscreva no canal. 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 Mais um show com a qualidade. Se inscreva no canal. 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 E aí